A sucursal da Record TV Goiás em Anápolis está de cara nova. A nova sede é bem ampla e fica numa das avenidas mais movimentadas do bairro Jundiaí. É daqui que a nossa equipe apura as informações de Anápolis e região. A Record TV Goiás investiu em infraestrutura e tecnologia aqui na nova sede. Essa é a redação do telejornalismo. Daqui a produção checa os fatos e acontecimentos do dia e informa as equipes nas ruas. E tem mais. Nosso novo estúdio também está prontinho com imagens de Anápolis para entrar ao vivo daqui em qualquer programa da Record TV Goiás. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, visitou a nova sede da sucursal e destacou a importância da emissora na cidade. Vai poder levar com mais qualidade, com um local realmente preparado, moderno, as notícias da nossa cidade, para Goiás, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Record. Anápolis agradece. As notícias de Anápolis e região têm espaço garantido nos telejornais da emissora. Nós acreditamos que o povo aqui tem que ter o melhor. Então, e nós acreditamos no regional. E as pessoas precisam se ver mais na TV, as suas denúncias precisam ser apresentadas de fato. E hoje, com uma nova casa aqui em Anápolis, podemos dizer que a Record tem duas casas. Goiânia e Anápolis. A Anápolis sempre foi o sonho para a Record. Porque Anápolis é uma cidade pujante, muito rica, muito próspera. E a Record sempre quis fazer um investimento à altura da cidade. E hoje a gente consegue ter uma sede extremamente pronta para atender a cidade de Anápolis e a região de Anápolis, os empresários de Anápolis, as grandes empresas que têm em Anápolis. Porque nós já temos uma audiência que atende ao Anapolino. Hoje o Anapolino é apaixonado na Record. E agora nós temos uma nova sede, uma estrutura para atender todos os investidores, os anunciantes que vão poder contar com a Record, para poder ampliar os seus negócios e divulgar os seus negócios para Anápolis, para Goiás e para todo o Brasil. Anápolis é a principal cidade industrial e logística do centro-oeste do Brasil. O município é o terceiro do estado em população. Tem quase 400 mil habitantes. É o primeiro no ranking de competitividade. E o segundo maior PIB de Goiás. A economia é voltada para a indústria de transformação e automobilística. A cidade abriga um dos maiores polos farmacêuticos do país. Somos destaque também em educação. A Anápolis, uma cidade que não para e que está crescendo cada dia mais. E a Record TV está aqui para colaborar com o fortalecimento da economia do município. A parceria de sucesso entre empresários anapolinos e a Record TV só está aumentando. É o caso desta empresa de móveis, que tem lojas em Anápolis e Goiânia. A importância da Record hoje é a tranquilidade, a transparência na informação. A informação precisa, a informação segura. Com seriedade, transparência, eficiência, ela tem o requisito de encantar pessoas. Os anapolinos podem assistir a Record TV Goiás pelo canal 45.1 e conferir toda a programação da emissora. Os jornais sempre com notícias verdadeiras. Então, eu e toda a minha família assistimos a programação da TV Record Goiás. Obrigado.